Oh glória a Deus, se é o Senhor deixa Ele te tocar, se é o Senhor deixa Ele te moldar, será para o teu crescimento Oh glória a Deus, bendito é o teu nome Senhor Deixa essa canção entrar na tua alma nessa tarde Eu aceito o Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar, estou em tratamento, completa a obra Mas tenho um pedido Senhor, não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem lhe ter por perto, a obra depende do seu Criador Oh glória Sou apenas barro, pode me moldar, vou te obedecer, luxo o que custar Retira tudo que sobrar de mim, quebra o meu eu Quebra-me, quebra-me Sou base em soleiro, eu não mando em mim mesmo Me já faça se preciso for, estou em tuas mãos Senhor Sou base em soleiro, me deixa por inteiro Um eternamente dependente de ti Senhor Eu sou Oh aleluia Eu sou apenas barro, pode me moldar, vou te obedecer, luxo o que custar Retira tudo que sobrar de mim, quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Eu sou base em soleiro, eu não mando em mim mesmo Me já faça se preciso for, estou em tuas mãos Senhor Sou base em soleiro, me deixa por inteiro O eternamente dependente de ti A eternamente dependente de ti Eu sou eternamente dependente de ti Eu sou eternamente dependente de ti Eu sou eternamente dependente de ti, Senhor Sou fácil, reis oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou fácil, reis oleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou, Senhor Eu sou Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me moldar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando Então, toda promessa tem o tempo de esperar Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Mantenha calma E não perca a fé Se o teu inimigo Ele não conseguirá ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Se aquela noite que você passou a vida O teu gemido será substituído Para um minuto de vitória Não se ademora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando este dia Está sofrendo Mas também tá aprendendo, né? Tá machucando Mas também tá te ensinando Então, cada promessa Tem um tempo de espera Mas eu já deixo a vitória nessa guerra Fica tranquilo Não te desespero Se for Deus quem prometeu A promessa está de pé Só deixa esperar Não deixe a calma E não deixe a ver Oh, aleluia Seu pé no joelho está no chão Música Seu pé no joelho está no chão Seu pé no joelho está no chão Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Naquela noite que você está tão abrindo Porque o gemido tem vitória E não deixa faltar Não se engana a goleira Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que isso Seu pé no joelho está no chão Seu pé no joelho está no chão Seu pé no joelho está no chão Fica tranquilo Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que isso Você não Seja entendendo Não procure entender Creia O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Isso é profético Isso é profético Não importa como está terminando a tua terça-feira Eu vim profetizar em nome de Jesus Que tenho um sorriso te esperando Quando esse dia Raiar Raiar Aleluia No partir do pão Nas vestes no andar A saúde, a família O meu respirar Cada detalhe eu vejo a mão do Senhor Zelando e cuidando Do seu povo com muito amor Deus está cuidando da gente Não há como questionar Seu cuidado é grande Eu não posso explicar Deus está cuidando da gente Seu amor é assim E mesmo não merecendo Ele cuida de mim No partir do pão Nas vestes no andar A saúde, a família O meu respirar Em cada detalhe eu vejo a mão do Senhor Solando e cuidando Do seu povo com muito amor Deus está cuidando da gente Deus está cuidando da gente Não há como questionar Seu cuidado é grande Eu não posso explicar Deus está cuidando da gente Seu amor é assim E mesmo não merecendo E mesmo não merecendo Ele cuida de mim Deus está cuidando da gente Não há como questionar Não há como questionar O seu cuidado é grande Eu não posso explicar Deus está cuidando da gente Seu amor é assim E mesmo não merecendo Você que tá aí ouvindo a rádio, você pode repetir comigo? Bem bonito, eu não tô ouvindo, mas o Espírito Santo tá ouvindo E mesmo não merecendo Repete comigo agora, Ele cuida de mim, vamos lá? Ele cuida de mim Ficou lindo A gente canta com a gratidão, a gente canta com o amor E eu quero cantar com vocês agora essa canção Amanheceu Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido a largar tudo e parar Mas olha Deus aí Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil O que? Não pares Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Oh, que lindo! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, aleluia! Canta forte comigo, vamos lá! Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Oh, aleluia! Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Filho, vou te honrar Oh, filho, vou te honrar Oh, filho, a noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede E volte para o mar E volte para o mar Vou te esperar No mar Canta comigo, vai! Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Quando tudo lhe faltar Este cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Oh, aleluia! 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 Comigo! Quem mandou largar a rede? Oh, eu vou te amar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Acalma tua alma Descansa teu coração Porque o teu Deus está cuidando De todas as coisas Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Enquanto você está aqui Deus está lá No teu futuro Tem coisas que você não está vendo hoje Mas que já estão prontas Pela mão de Deus Lá na frente Oh, glória a Deus Então por isso eu vou adorar Então por isso eu vou glorificar Até mesmo pelo que eu não estou vendo Até mesmo pelo que eu ainda não estou sabendo Oh, por causa disso Eu vou engrandecer o nome santo do Senhor Adora comigo, vamos lá Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos Para adorar Adora esse dia E o Senhor Mas não tem que mais Nem menos por bens Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle Tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perdeu O que você vai Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Nem se tu seja O nome do Senhor A Ele é o amor A Ele é o amor Te adorar Te adoramos, Senhor Jesus Abandona Abandona esse Deus E morre E morre E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle Tudo é dEle Oh, Jó Você não tem motivos Perdeu Seus bens Seus filhos Seus amigos Responde, vai Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é glória Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda A Ele é glória A Ele é glória Ele é o dono da glória A Ele é glória Que coisa linda A Ele é glória Pra sempre Amém A Ele é glória Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é glória 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 Aleluia Aleluia A Ele é glória A Ele é glória E com uma presença muito ilustre, cantou hoje maravilhosamente, ministrou louvores poderosos que encantaram a todos os presentes. E nosso coração ficou exatamente quente, né? Fervendo nosso coração. Ministra de louvor, cantora Midian Lima, é um prazer imenso recebê-la mais uma vez no Congresso da Amadebe. E hoje, como é que foi essa abertura? Fala um pouquinho pra gente. Primeiro, eu quero louvar a Deus por essa grandiosa oportunidade de poder voltar a Amadebe. Gente, ano passado eu tava barriguda, mas eu dei lugar a si mesmo. E esse ano eu me senti no dever de dar o dobro pra Deus. E foi sensacional. Uma presença gloriosa de Deus nesse altar. Gente, como vale a pena passar e tirar dias pra adorar o nome do Senhor. Ó, é sempre uma expectativa. É o primeiro dia, gente, mas a expectativa já tá grande. Eu quero agradecer a toda a direção da Amadebe, aos pastores, a todos os queridos que sempre lembram de mim com muito carinho. Muito obrigado, viu? Nada. Você sempre será bem-vinda na Amadebe. O tema esse ano foi Deus, minha prioridade. A gente tem uma preocupação muito grande quanto aos temas, pra que seja algo realmente impactante, que traga uma mensagem de reflexão. E eu queria que você ministrasse um pouco, falasse um pouco sobre Deus, minha prioridade, pra todos os nossos internautas. Aqueles que acompanham o Amadebe nas redes sociais, no canal Amadebe ao vivo, nas transmissões. Eu sei que tem muita gente que não tem colocado Deus como prioridade. Quando nós queremos alcançar um alvo, quando nós queremos alcançar um objetivo, pensa comigo quando você quer passar naquele concurso e você sabe que se você não estudar e não colocar os estudos como prioridade, infelizmente o negócio não vai dar certo, você não vai conseguir passar na prova. E assim é a nossa vida com Deus. Toda vez que a gente coloca Deus como prioridade em tudo na nossa vida, esse Deus não nos deixa envergonhado. O altar de Deus não nos deixa desapontado. Eu tenho ministrado sobre isso. Toda vez que a gente faz de Deus a nossa prioridade, a gente não fica envergonhado. Deixa eu lhe dar um conselho aqui, em nome de Jesus. Eu tenho feito isso na minha vida, eu tenho feito isso na minha casa e eu tenho visto o dado muito certo. Colocando Deus como prioridade. Eu sempre vou ter a mão de Deus como auxílio em tudo na minha vida. Fica tranquilo, você não vai ficar decepcionado não. Coloca Deus como sua prioridade que você vai ver a benção de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. A cantora Midian Lima tem colocado Deus como prioridade na sua vida, no seu ministério. A Almadebe tem colocado Deus como prioridade. E você, Almadebe 2019. A Almadebe tem colocado Deus como prioridade que você vai ver a benção de Deus na sua vida, 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 na sua vida. Mais uma vez, bem bonito, vai! E é sua... Deus pode matizar com fogo agora! Deus pode matizar com fogo agora! Mas, na sua vida, não tem colocado Deus na sua vida, 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 na sua vida. Deixa o inferno ouvir Vai bem bonito, vai Eita, que carnaval gostoso O meu amado é Quebra tudo, vai Em nome de Jesus, vai descendo Deixa Jesus lá O meu amado é O mais Milhares E milhares O meu amado é Milhares Milhares Em milhares Você cantou sobre ele, agora adora Do jeito que você cantou Agora é salta do jeito que você cantou Agora é salta do jeito que você cantou Ele está presente Ele está presente Ele está presente Sem banda Porque a música para Mas a adoração não para Estamos aqui direto do 36º Congresso da Almadebe Sábado de abertura do Congresso E com uma presença muito ilustre Cantou hoje maravilhosamente Ministrou louvores poderosos Que encantaram a todos os presentes E nosso coração ficou exatamente quente Fervendo nosso coração Ministra de louvor, cantora Midian Lima É um prazer imenso recebê-la mais uma vez no Congresso da Almadebe E hoje, como é que foi essa abertura? Fala um pouquinho pra gente Primeiro eu quero louvar a Deus Por essa grandiosa oportunidade De poder voltar a Almadebe Gente, ano passado eu estava barriguda Mas eu dei lugar a si mesmo E esse ano eu me senti no dever De dar o dobro pra Deus E foi sensacional Uma presença gloriosa de Deus nesse altar Gente, como vale a pena passar E tirar dias pra adorar o nome do Senhor Ó, é sempre uma expectativa É o primeiro dia, gente Mas a expectativa já está grande Fala um ano que vem Eu quero agradecer a toda a direção Da Almadebe Aos pastores A todos os queridos Que sempre lembram de mim Com muito carinho Muito obrigado, viu? Nada Você sempre será bem-vinda Na Almadebe O tema esse ano Foi Deus Minha Prioridade A gente tem uma preocupação Muito grande quanto aos temas Pra que seja algo realmente impactante Que traga uma mensagem de reflexão E eu queria que você ministrasse um pouco Falasse um pouco sobre Deus Minha Prioridade Pra todos os nossos internautas Aqueles que acompanham o Almadebe Nas redes sociais No canal Almadebe ao vivo Nas transmissões Eu sei que tem muita gente Que não tem colocado Deus como prioridade Quando nós queremos alcançar um alvo Quando nós queremos alcançar um objetivo Pensa comigo Quando você quer passar naquele concurso E você sabe que se você não estudar E não colocar os estudos como prioridade Infelizmente o negócio não vai dar certo Você não vai conseguir passar na prova E assim a nossa vida com Deus Toda vez que a gente coloca Deus como prioridade Em tudo na nossa vida Esse Deus não nos deixa envergonhado O altar de Deus não nos deixa desapontado Eu tenho ministrado sobre isso Toda vez que a gente faz de Deus a nossa prioridade A gente não fica envergonhado Deixa eu lhe dar um conselho aqui Em nome de Jesus Eu tenho feito isso na minha vida Eu tenho feito isso na minha casa E eu tenho visto o dado muito certo Colocando Deus como prioridade Eu sempre vou ter a mão de Deus Como auxílio em tudo na minha vida Fica tranquilo Você não vai ficar decepcionado não Coloca Deus como sua prioridade Que você vai ver a benção de Deus Na sua vida, na sua casa, na sua família A cantora Midian Lima Tem colocado Deus como prioridade Na sua vida, no seu ministério A Almadebe tem colocado Deus como prioridade E você, Almadebe 2019 Estamos aqui porque Ele é a nossa prioridade Oh, aleluia Viemos aqui porque o Senhor é a nossa prioridade Levanta pra adorar Deus comigo, vai Oh, aleluia Filho Sem intimidade comigo não há como Você vencer Sem dobrar os seus joelhos E na madrugada Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho Eu não sei Mas fondei seu coração e vi desejo De me adorar Foi pensando o que decidir me revelar E lhe contar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Enquanto eu vou lhe dizer Pode vir o que me quer Podes também contar comigo Seja lá Mil cairão ao seu lado Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu O teu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra pra você De preferência Hoje não tem parede Só pra mostrar Que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá Sentar a mesa Enquanto com glória Eu não lhe honra Aleluia 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 Para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Enquanto eu for tua prioridade pode vir Podes também contar comigo, seja lá Para o que for, mil cairão ao teu lado E dez mil a tua direita Mas você não será gentil Terá livramento, sou eu, meu Deus Se lhe fecharem uma porta, a outra é pra você Te preferem, sou de não querer paredes Só pra você que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar a mesa Enquanto tu morra Eu vou te honrar Podes também contar comigo, não é que eu vou agachar de teu trabalho Mil cairão ao teu lado E dez mil a tua direita Mas você não será atingido Terá livramento, sou eu, teu Deus Se lhe fecharem uma porta De pretensão e não querem paredes Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história Se lhe fecharem, não é que eu vou agachar de teu trabalho De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me mudar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem o tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma E não perca fé Se o teu inimigo Ele não conseguirá ficar de pé Fica tranquilo Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Naquela noite que você passou a tudo O teu gemido será substituído Para um hino de vitória Não segue agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando quando Esse dia Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Cada promessa tem o tempo de espera Mas eu só te deixou de história nessa guerra Fica tranquilo Não te desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Só tem que esperar Não sei a calma E não se desespera Aleluia Se eu quero um joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está convivenciando um sorriso Naquela noite que você já passou aqui O teu inimigo tem vitória Já você cantou Não sei o que não era Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo O que está fazendo Por mais que hoje Por mais que hoje Você não Seja entendendo Fica tranquilo Não sei o que não é Não sei o que não é Não sei o que não é Pra aquela noite que você já passou aqui O teu inimigo será subestido Todo mundo você vai cantar Não sei o que não é Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não Esteja entendendo Não procure entender, creia O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Isso é profético Isso é profético Não importa como está terminando a tua terça-feira Eu vim profetizar em nome de Jesus Que tenho um sorriso te esperando Quando esse dia Essa, essa, essa Haya 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 Partir do pão Nas vestes no andar A saúde, a família O meu respirar Cada detalhe eu vejo A mão do Senhor Zelando e cuidando Do seu povo com muito amor Deus está cuidando da gente Não há como questionar Seu cuidado é grande Eu não posso explicar Deus está cuidando da gente Seu amor é assim E mesmo não merecendo Ele cuida de mim No partir do pão Nas vestes no andar A saúde, a família O meu respirar Em cada detalhe Eu vejo a mão do Senhor Selando e cuidando Do seu povo com muito amor Deus está cuidando da gente Deus está cuidando da gente Não há como questionar O seu cuidado é grande Eu não posso explicar Deus está cuidando da gente Seu amor é assim Seu amor é assim E mesmo não merecendo Ele cuida de mim Deus está cuidando da gente Não há como questionar O seu cuidado é grande Eu não posso explicar Deus está cuidando da gente Seu amor é assim E mesmo não merecendo Você que está aí ouvindo a rádio Você pode repetir comigo, bem bonito? Eu não estou ouvindo, mas o Espírito Santo está ouvindo E mesmo não merecendo Repete comigo agora, ele cuida de mim, vamos lá? Ele cuida de mim Ficou lindo Ficou lindo Oh glória a Deus Se é o Senhor, deixa Ele te tocar Se é o Senhor, deixa Ele te moldar Será para o teu crescimento Oh aleluia Bendito é o teu nome, Senhor Deixa essa canção entrar na tua alma nessa tarde Eu aceito o Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Está doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento, completa a obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem lhe ter por perto A obra depende do seu Criador Oh glória Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, luxo que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou fácil, em soleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou fácil, em soleiro Me presta por inteiro Um eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou Oh aleluia Oh aleluia Eu sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, luxo que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Eu sou fácil, em soleiro Eu vou mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Eu sou fácil, em soleiro Me refaça por inteiro Um eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Dependente dependente de ti, Senhor Eu sou Eu sou Dependente de ti, Senhor Dependente de ti, Senhor Sou fácil, em soleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Me refaça, se preciso for Eu sou Eu sou Dependente de ti, Senhor Dependente de ti, Senhor Eu sei que errei Sei que errei Ninguém é santo como ele Eu sei que sou barro, sou barro quebrado Mas eu Eu sou Te dou de pé Eu O inimigo Foi O vergonhado Não sou Escravo Doe Amém. Amém. Eu sei que estou a roubar o que é da rua, mas sem eu de qualquer lugar, o inimigo foi devolvido, não sou escravo do estímulo jamais. O Deus negado, o Senhor imperdoou, não sou escravo do estímulo jamais. Tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar, pois eu quero ouvir com nós. Tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar, eu era cego, mas agora eu vejo. Tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar, eu era cego, mas agora eu vejo. Tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar, eu era cego, mas agora eu vejo. Tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar, eu vejo. Tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar, eu vejo. Tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar, eu vejo. Tira-me do mar, olha o chão de Deus. Tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar, eu vejo. Tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar, eu vejo. Tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar, eu vejo. Tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar, eu vejo. Tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar, eu vejo. Tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar. Tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar. Tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar. Tira-me do mar, olha o chão de Deus, tira-me do mar, eu vejo. Eu sei que em ti vão me primar Então sonharei em ti E na promessa que tens a mim A mim Eu olharei Eu olharei Deixar o salão de lá Que eu quero a vitória Eu olharei Pro céu Terei um testemunho E contarei ao mundo que tu és Você vai poder contar o que Deus vai fazer Você vai poder contar o que Deus vai fazer Tu és o meu Deus Você tem pai Você tem dono Você tem amigo Você tem Deus na tua vida Você tem Deus na tua vida Tá tudo tão difícil Oh glória a Deus Se é o Senhor Deixa ele te tocar Se é o Senhor Deixa ele te moldar Será pra tu parar o teu crescimento Oh aleluia Bendito é o teu nome Senhor Deixa essa canção entrar na tua alma Nessa tarde Eu aceito o Senhor Pode me testar Eu não vou reclamar Tá doendo aqui Eu não vou reclamar Estou em tratamento Completa a obra Mas tenho um pedido Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem lhe ter por perto A obra depende do seu Criador Oh glória Sou apenas barro Pode me voltar Vou te obedecer Puxa o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou fácil Em soleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em tuas mãos Senhor Sou fácil Em soleiro Me deixa por inteiro Um eternamente dependente De ti Senhor Eu sou Oh aleluia Aleluia Eu sou apenas barro Pode me mudar Vou te obedecer Puxa o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Eu sou o Tchau Eu falo Eu não vou te ouvir Eu sou eu Eu não vou te ouvir Eu sou eu Eu sou eternamente dependente Eu sou eternamente dependente Eu sou eternamente dependente Senhor, sou o Pai, reis oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Estou um alto, ex oleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente De Ti, Senhor Eu sou Senhor Eu sou Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me mudar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa Toda promessa tem o tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu Tua promessa está de pé Somente espera Mantenha calma E não perca a fé De Teu inimigo Ele não consegue Fica de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Daquela noite que você passou a tudo O Teu sorriso será substituído Para um minuto de vitória Não segue agora Não se limite apenas ao te sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Pouco mais que hoje Você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia Está sofrendo Mas também está aprendendo Está machucando Mas também está te ensinando Então Cada promessa tem o tempo de espera Mas Deus não deixe o tempo de espera Fica tranquilo Não te desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Só deixe esperar Não te desespera Não te desespera E não te desespera Aleluia Seu pé no joelho está no chão Muita me desculpa Consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando Deus está providenciando Deus está providenciando um sorriso Naquela noite que você está tão vazio O teu gemido Tem vitória e não vai se afaltar Não tem nada Não se limite apenas ao te sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que isso Você não esteja Me desespera Fica tranquilo Fica tranquilo Não te desespera E não te desespera Naquela noite que você já soube Os seus gemidos Serão as coisas de tu Pelo menos você vai cantar Não se demora Não se limite apenas ao te sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que eu e você não esteja entendendo Não procure entender, creia O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Isso é profético Isso é profético Não importa como está terminando a tua terça-feira Eu vim profetizar em nome de Jesus Que tenho um sorriso te esperando Quando esse dia Raiar Oh, aleluia! Partir do pão Nas vestes no andar A saúde, a família O meu respirar Cada detalhe Eu vejo a mão do Senhor Zelando e cuidando Do seu povo com muito amor Deus está cuidando da gente Não há como questionar Seu cuidado é grande Eu não posso explicar Deus está cuidando da gente Seu amor é assim E mesmo não merecendo Ele cuida de mim No partir do pão Nas vestes no andar Nas vestes no andar Seu amor é assim Deus está cuidando da gente Deus está cuidando da gente Não há como questionar O seu cuidado é grande Eu não posso explicar Deus está cuidando da gente Deus está cuidando da gente Seu amor é assim E mesmo não merecendo Ele cuida de mim Deus está cuidando da gente Não há como questionar O seu cuidado é grande Eu não posso explicar Deus está cuidando da gente Seu amor é assim E mesmo não merecendo Você que está aí ouvindo a rádio Você pode repetir comigo? Bem bonito Eu não estou ouvindo, mas o Espírito Santo está ouvindo E mesmo não merecendo Repete comigo agora, Ele cuida de mim, vamos lá? Ele cuida de mim Ficou lindo Música 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 Oh glória a Deus Se é o Senhor, deixa Ele te tocar Se é o Senhor, deixa Ele te mudar Será para o teu crescimento Oh aleluia Bendito é o teu nome, Senhor Deixa essa canção entrar na tua alma nessa tarde Eu aceito o Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento, completa a obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem lhe ter por perto A obra depende do seu Criador Oh glória Sou apenas barro, pode me voltar Vou te obedecer, luxo que custar Retira tudo o que sobrar Senhor, sou o Padre, exoeiro Me deixa por inteiro O eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Oh aleluia Oh aleluia Eu sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custo que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu Quebra-me 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 Eu sou um prato, exoelero Eu vou amando Em mim mesmo Me desaça Se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um prato, exoelero Me desaça Por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou 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 Já por inteiro, um eternamente dependente de ti, Senhor, eu sou, Senhor, eu sou, Senhor, eu sou. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!